Lavar louças todos os dias faz você gastar aproximadamente 300 horas por ano, além de gastar muita água. Se essa mesma louça fosse lavada na lava-louças Brastemp Ative 8 serviços, você gastaria até 6 vezes menos água do que se lavasse na pia. O contato com a esponja deixa suas taças e louças riscadas. Já a lava-louças Brastemp, com a temperatura de água de 60 graus centígrados e o poder de finish, deixam suas louças mais limpas, brilhantes, sem riscos e mata germes e bactérias. Lavar panelas exige muito esforço e o contato da esponja danifica suas panelas. Com a lava-louças Brastemp você dedica esse tempo a você e garante panelas limpas e livres de riscos. Aproveite seu tempo e deixe a lava-louças Brastemp trabalhar por você. A lava-louças Brastemp Ative 8 serviços é alta tecnologia em prol de você e do meio ambiente. São 6 vezes menos água que o processo manual de lavagem. Sua capacidade de 8 serviços significa que ela comporta louças para até 8 pessoas. Design moderno e inovador com apenas 50 centímetros de largura. Visor na porta para acompanhar o processo de lavagem. 5 ciclos de lavagem fáceis de programar que lavam diferentes tipos de louça. O identificador de etapas permite acompanhar em qual fase a lavagem está. Cestos ajustáveis com regulagem de altura e customizável, de acordo com o tipo de cada louça. Função Aqua Spray, que permite guardar louças dentro da máquina entre as refeições, sem deixar odores. Esqueça a pré-lavagem. Com a Brastemp Ative 8 serviços, você leva a louça da mesa direto para a sua lava-louças. Lava-louças Brastemp Ative 8 serviços. Faz sentido ter uma em casa. Disponível nas cores branca e prata. Brastemp recomenda FINISH.